Fala Danilo. Oi galera, meu nome é Danilo Inácio e ele é Ana Inácio. E hoje eu vou falar da tag irmão, especialmente hoje aniversário dele, por isso que eu tô postando esse vídeo. E ele também nunca postou vídeo na internet. Nunca. É. E o primeiro assunto que a gente vai falar é que os irmãos sempre discutem por tudo. Tipo, a gente já discutiu desde criança. Acho que todos os irmãos são assim. E elas acham meio que... É, é uma coisa bem normal. A segunda coisa é que, tipo, a gente tem que ser tudo igual. Por exemplo, assim, quando eu era pequeno, ele tinha essa mania de, tipo, pegar o copo de suco, encher e tinha que ficar até a parte, assim, tipo, certinha. E se ficasse um pouco maior, assim, certa. É, a gente brigava. A terceira coisa é aquela que a gente sempre fica perto, tipo, do outro. Igual uma vez que eu saí, meu irmão ligou 15 vezes pra ser meu irmão de cantar. Ele estava na psicóloga. É, você não precisa falar isso. Precisa. Então, a quarta coisa é daquela que, tipo, é... Ai, meu Deus, pegar a coisa escondida. Daquelas, tipo assim, meu irmão, ele pega minha blusa de vez em quando. Casaco. É, camisa também, tênis também, calça também. Tipo, tudo também, sabe? A quinta coisa é daquela, assim, a gente tem que ser um dos pais. Porque, tipo, meu pai compra uma coisa pra mim ou não compra pra ele. Aí compra a coisa pra ele e não compra pra mim. Tipo, igual notebook, mas o quê? Celular. É, revista também. Essas coisas assim, né? Revistas. Aprender a fazer ameaças. Você pode falar isso? Aprender a fazer ameaças. Porque você adora me ameaçar. Aprender a fazer ameaças. Porque você me ameaça. Peraí, você quer acessar coisa? Não, foi. A sexta coisa é aprender a fazer ameaça. Vai, vai. Aprender a fazer ameaça. Foi você falando. Não, a sexta coisa. Eu falo a sexta coisa. Eu não sei falar uma coisa assim muito. Eu não sei falar. Vem aqui. Deixe que eu falo. Não, tá. A sexta coisa é aprender a fazer ameaça. Todo irmão gosta de fazer uma chantagem junto com você. Sempre tem aquela chantagem. É ele, no caso, ele que me ameaça, né? Não me interrompa, obrigada. Ah, continue. Ah, tipo, a sétima coisa é daquela do olhar. Chega mais pra cá. É daquela do olhar, que a gente fica olhando um pro olho do outro. Aí, por exemplo, você na uma festa. Aí você olha já pro olho do, tipo, do seu irmão ou irmã. E você já sabe o que ele tá pensando. Você tá gostando ou não? Também pela cara, tipo, que faz. E foi isso. E espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dá um like pra ajudar a divulgar. E se inscrevam. É, não. Se inscrevam no canal pra receber mais atualizações. Ajudem a divulgar. É, e parabéns pra ele, que é aniversário dele hoje. Pra mim. É, não pra ele. E ele tá fazendo 17 anos, eu sou mais velha do que ele. Embora não apareça, mentira. Eu já sou mais velha do que ele. E agora você vai focar com o making of, tipo, do nosso vídeo no começo. Mas não daquele, tipo, do outro engraçado que vocês não viram. Tá, vocês já entenderam. Tchau. Minha camisa está me porcando. Você já começou. Eu não sabia. Tá, chega pra lá. Mas acho que é assim, não tá. Acho que eu tenho que chegar mais perto de você. Ah, não. Tá certo. E ele tá de lado. Oi, galera. Meu nome é Rona Inácio. Você que chega pra cá, Danilo. Fala, Danilo. Oi, galera. Meu nome é Danilo Inácio. E ele é... Ele é... E eu vou falar... Oi, galera. Meu nome é Rona Inácio. E eu sou Danilo Inácio. E antes de tudo, a gente não vai gê-me. Porque eu sou mais velho do que ele. Por aí, vim. Onde é, Danilo? Você vai falar com você. Rona Inácio, vai. E é o nosso amigo dela. Então, vai. Eu sou... E aí. E aí, eu vou chegar. E você vai cagar assim, cara a cara assim. E aí, eu vou falar, entendeu? Oi, galera. Meu nome é Rona... E aí, peraí. Ah, aí. Eu sou Danilo Inácio. Porque você entrou lá o pessoal do canal. E eu chacoalho no fundo. De me chamar de Danilo. Fala. Peraí. Oi, peraí. Eu tenho que... Não, peraí. O pessoal, meu nome é Rona Inácio. Eu te vim a apresentar. Sete coisas chatas de irmão. Vai. Oi, galera. Meu nome é Rona Inácio. Eu vim a apresentar. Aí, você vai falar. Mentira. Eu sou Danilo Inácio. Aí, eu chego assim. Aí, vai agora. Ah, não. Você vai chegar. Eu vou começar a rir. Não, eu vou falar assim. Não. Então. Aí, eu vou falar. Eu sou Rona Inácio. Aí, você vai falar. Eu sou Rona Inácio. Aí, coloca essa brincadeira. Ele é o Danilo. Eu sou Rona Inácio. Peraí. Oi, galera. Peraí. Não. Vai, Danilo. Acho que estou... Não. Então, eu vou falar. Oi, galera. Aí, eu vou falar tudo para você. Eu sou Rona Inácio. Aí, coloca. Não, eu sou Rona Inácio. Aí, você vai colocar. Seu Danilo Inácio. Vai. Oi, galera. Não. Eu falo. Olha. Eu te odeio. Eu não sei.